Eu vou... você quer falar de alguma coisa enquanto eu lavo as minhas mãos? Por que que você colocou o café? Porque tem o truque do café. O truque do café, na verdade não é truque, é mais uma questão assim de paladar, porque vocês sabem que café, apesar de ser uma bebida maravilhosa, pode combinar muito bem com doce também. Como é que é o negócio? Tem um papel aqui? Não tem papel. O tutu foi pegar. Então, café combina com chocolate tão bem quanto café combina com qualquer coisa, na minha opinião. Eu sou muito fã de café. Eu gosto de café. Eu sou muito fã de café. Então, o café vai na massa? Vai na massa. Nessa aqui vai na massa. Mas na cobertura a gente vai fazer um brigadeiro normal. Só que eu já vou dar uma dica pra cobertura. Se você quiser fazer um brigadeiro de café gostoso, com essa receita aqui, só adicionar, vamos dizer, uma dosezinha de café expresso mesmo. Joga no brigadeiro normal. Prontinho. E você falou que não usa batedeira. Não usa batedeira. Olha a nossa batedeira. Fico desconfiada. Por quê? Porque eu não uso a batedeira. Vamos aos ingredientes. Já vou pondo aqui, tá? Bolo de chocolate com café, do chefe Lucas Fischer. Pode começando. Ingredientes da massa. Duas xícaras de chá de farinha. Uma xícara e meia de chá de açúcar. Duas colheres de sopa de café solúvel. Uma xícara de chá de chocolate em pó. Uma pitada de sal. E uma colher de sopa de fermento. Ainda, uma colher de chá de bicarbonato de sódio. Três ovos. Meia xícara de chá de óleo. Uma xícara de chá de leite. E uma xícara de chá de água morna. Para a calda ou cobertura. Duas colheres de sopa de manteiga sem sal. Uma lata de leite condensado. Três colheres de sopa de cacau em pó. Meia xícara de chá de creme de leite. E mais meia xícara de chá de leite. Enquanto eu li os ingredientes, o Lucas misturou os secos. Para comprovar o quão fácil essa receita é. Então todos os secos entraram. Para o pessoal que não viu enquanto a gente estava fazendo. Tudo que era seco, a farinha a gente peneirou. A farinha peneirada. Então entrou a farinha, o açúcar, o cacau, o café. Tudo aqui. Aí a pitadinha de sal, o nosso fermento e o bicarbonato. Posso pôr o fermento agora? Pode, pode pôr. Por quê? A dica está, agora a Regina perguntou, mas esse bolo cresce, fica fofinho. Porque o bolo é desse tamanho. Olha a altura do bolo. É uma montanha de bolo. É uma montanha de bolo. Essa receita, antes da gente começar, a água já está morna. E ela vai por último, justamente para não afetar o desenvolvimento do nosso fermento. Então não jogue a água no começo, porque senão você já mata o fermento de cara. Aí não cresce, né? Não cresce. Fez toda a parte dos sólidos, é só abrir um buraquinho no meio e já colocar os líquidos. E aí é só mexer do meio para fora. Bricadu, já vou por aqui assim, libera espaço. Vai mexendo. Vocês vão sentir que vai ficar uma coisa meio, nossa, mas essa massa está meio em papá, sei lá, o adjetivo que vocês queiram dar, a qualidade. Mas no final, quando... Está estranho. Está estranho. Mas no final, quando vocês jogam a água, ela volta para o estado normal de uma massa, vamos assim dizer. Então é super, super simples, ó. Entra o óleo. Fácil, fácil, fácil. Esse é aquele bolo também para domingo à tarde, sabe? Aquele bolinho de chocolate. Se não quiser pôr calda, não tem problema. Se quiser rechear... Ele deve ficar gostoso mesmo sem a calda, Lucas. E esse é aquele bolo que você pode comer quente. Tem uma galera que fala, ai, bolo quente dá dor de barriga. Esse, puxa vida. Não. Não dá tanta dor de barriga. Então, ó, põe o leite. Super fácil. Vai mexendo, obrigado. E, ó, enquanto isso, dê uma olhada aqui na forma. Deixa eu mostrar. O que eu já fiz? Untei e passei cacau em pó. Por que eu passei cacau em pó? Para dar um gostinho, né? E também para não esbranquiçar o nosso bolo. Ah, claro. Não esbranquiçá-lo. Porque essa cor é muito chamativa. Exatamente. Se você unta e passa a farinha, ele vai ficar esbranquiçado do lado. Vai perder um pouco da característica da cor. Porque a gente está usando aqui cacau 100% cacau. Ou colocar só, só untar com óleo ou manteiga, ele não vai dar esse tom. É, então... São esses truques. É... Que você vê o bolo, que o olho cresce. Tem gente que passa desmoldante também, aquele spray desmoldante. Que aí não precisa passar cacau nem nada. Ó, a massa como ficou. E a água a gente coloca aos pouquinhos. Não coloca tudo, porque senão é a hora que mexer a gente vai fazer sabe o que, né? Vai explodir a bolha. Ainda mais você com essa roupa maravilhosamente branca aqui pertinho. Não tem importância. Se sujar a gente troca, é. O programa está no final. Sabe que eu não sou contra isso? Igual criança quando brinca, fala, você está toda suja. Para, gente. Sujar é bom. Isso não é sujeira. É vida. É. Imagina. E outra, existe máquina de lavar para quê? Pois é. Não, estou brincando. Vai também, vamos maltratar. Ó, a massa já está tomando aquela carinha de massa, de novo. Nossa, você só misturou, hein? Só, está vendo? Dá para fazer em casa, vai? Dá, fácil. Fácil. Dá para fazer hoje. Vai fazer? Dá para fazer hoje. Desafio. Quem fizer, posta, que eu quero ver depois naquelas fotos do Instagram que o pessoal manda. Isso. Que fez o bolo de chocolate com café. É isso mesmo. E assim, o cheirinho de café já está dominando. Tanta gente tem mandado, né, as fotos. Eu acho o máximo. Eu vou falar de novo. Faça, tira a foto. Eu acho o máximo. Tira com o seu rostinho, porque é gostoso a gente ver a carinha de vocês. Fez, né? Fez o bolo de chocolate com café do Lucas e está aqui. A gente mostra. Forno já está pré-aquecido. Com prazer. Todo prazer. Forno já está pré-aquecido, 180 graus. Essa é uma receita que no forno demora um pouquinho. E a dica é, não abram o forno antes de pelo menos uns 40, 50 minutos para fazer o testezinho do palito. Porque assim, abrir o forno antes disso é assim... É um crime. Bolinho que estava todo bonitinho para crescer, vai por água abaixo. Não, porque não é água, mas assim, vai por chocolate abaixo. O Ossimar está propondo um desafio. Quem fizer o bolo e tirar foto hoje e mandar para a gente, ganha o desafio. O que vai ganhar? Vai aparecer aqui no programa a nossa admiração. Adorei, adorei. Ganha a nossa admiração. A minha principalmente, gente. Eu fico super feliz quando eu vejo o pessoal fazer receita aqui, que a gente apresenta e o pessoal faz em casa. Pronto. Olha a massa. Ela está rindo feliz. Eu estou rindo do Ossimar, que ele falou para mim. Faz você hoje. Eu acho que é o melhor desafio. Eu acho que é o melhor desafio. Vamos colocar? Vamos lá. Eu vou fazer e levar para a tia, que ela deve estar morta de vontade. Nossa, saudades, tia. Pecado dela, né? Será que a tia gosta de bolo de chocolate com brigadeiro? Duvido, né? Sim ou certeza, né? Sim ou certeza? Exato. Era o que eu falaria. Sim ou claro que óbvio? Pronto. Está feita a nossa massa. Aliás, uma boa ideia que você me deu, né? Qual? Eu não sei se ela pode comer chocolate. Ah. Ah, mas se a gente está doente... O crime. O que que tem? Que eu não vou cometer. Vou deixar aqui em casa, você sabe, né? Mamães, titias, avós. Tem alguém que vai... Tem alguém que vai gostar. E não é ruim, viu, gente? Um pouquinho não tem problema. Pode, um pouquinho pode. Um pouquinho pode. Mas então ele vai ser um pedaço de bolo para a tia, né? E a massa está aqui e vai para o forno. Tá. Feito. Já estamos com ela ali pronta. Vamos para o nosso brigadeiro. Vamos. Que agora é mais fácil ainda. E tem dica também. Como que você começa a fazer brigadeiro? Na sua casa, Regina Volpato fazendo brigadeiro. Como? Me fala. Eu coloco o leite condensado. Tá. Dissolvo o chocolate ou o cacau. Ok. Depois eu coloco a manteiga. Tá. E deixa. E se eu falar que a gente pode inverter? Se a gente começar pela manteiga. Pela manteiga? Eu vou aprender. Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Não sei. Vamos pensar. Por quê? Por quê? Vai, gente. Por quê? Desafio. Não, brincadeira. Você derrete a manteiga e aí você mistura o cacau na manteiga para que não crie gruminhos. Tudo ao contrário. Por quê? Por isso que a gente tem creme de... Para melhorar. Por isso que a gente tem creme de leite e leite. Então quando você estiver chegando no ponto de brigadeiro, que você já começa a ver o fundinho da panela soltar, aí é o momento que entra o creme de leite e o leite. E é só mexer até ele dar o pontinho de novo para que ele consiga escorrer. Que é o bonito. Que é o bonito. Então vamos lá. Primeiro a manteiga. Primeiro a manteiga. Aí depois o cacau. Isso. Tudo ao contrário do que eu faço. Primeiro a manteiga, primeiro a manteiga, depois o cacau, depois o leite condensado. Exatamente. Começou a desgrudar do fundo, que é aquele ponto clássico. Isso. Coloca o creme de leite. Creme de leite. Que pode ser fresco, pode ser creme de leite de latinha, não tem problema. E aí desliga o fogo ou não tem necessidade? Não, mexe mais um pouco. Aí adiciona o leite. Estou usando o leite integral aqui. Adiciona o leite. E aí mexe mais um pouquinho até ele ficar firme, a ponto de você conseguir fazer uma calda que não fique líquida só, por favor. Porque a calda líquida é um problema. E aquele desenho ali é tão bonito, Luca. É, então. Então, isso que eu estava falando. A primeira forma que você usou daquele bolo do centro é maravilhosa, né? Mas a cor do bolo, a textura do chocolate, a calda caindo, tudo isso eu acho que dá um toque de requinte. Para comer com os olhos. E olha como, eu acho que fica requintado, não fica mais um bolo. Fica. Mesmo o outro que você colocou ali, você foi maledeto, hein? Colocou os brigadeiros em cima. Para piorar. Olha, olha que interessante. Já derreteu. Aí a gente fala, deu errado. Por que não? Imagina que deu errado, gente. É quando a gente não sabe, né, Lucas? Não, mas ó, quem está acostumado a fazer o brigadeiro em casa do jeitinho que gosta, não tem o menor problema. Não tem importância. Imagina, gente. Tá. Ó, e aí você vai mexendo. Mas é que é legal, ai que cheiro gostoso. É, o cheiro do cacau. Olha só. E quem quiser colocar o café, como que faz? Café instantâneo, ou então café expresso. Em que momento? No momento que você já tiver com o ponto de brigadeiro já formando. É a última coisa. É, melhor. Mesmo o instantâneo, Lucas? O instantâneo você pode colocar junto com o cacau em pó, não tem problema. Porque aí ele veio meio que derrete junto com a manteiga, para também não ficar muito em gruminhos. Perfeito. Vou te deixar aí mexendo. Mexe a panela. Vou fazer. Lembra dessa música? Fugiu do brigadeiro. Não, bem. É porque eu tenho ordens a cumprir e o tempo a respeitar. Gente, a primeira vez que eu estou sentando aqui. Ai, venha sempre. Estou emocionado. O teu tia, hein? Ai, saudades. Onde será que ela está? Será que ela está melhor, né? Temos ligações, não? Ai, que legal. Ai, que legal. Fala com a tia. Alô? Tia. Alô? Tia, o Rafinha Basso está com saudades de você, tia. Alô? Acho que ela está com o telefone ao contrário. Amor, aqui não é para ser nossa, velha surda em outro canal. Alô? Vira o telefone. Ela está errada, eu acho. Alô, Rafinha? Estou te vendo na TV. Saudades, tia. Oi, tia. Cê lida é meu anjo, me fala uma coisa. É só eu faltar que colocou outra veia, seu mulher? O que essa veia de azul está fazendo aí? Me aguarde. Não, tia. Ele não está no lugar da tia. Ele está aqui fazendo companhia para a gente, porque a gente convidou e ele aceitou. Olha, ele nem me mandou melhora, azul. Nem perguntou de mim na parte dele. Por que eu estou indo na sua casa, mas a Regina daqui a pouco... Ah, mas você deixa de ser fingida. Nós fizemos a escola da atriz. Ele estava cortando o cabelo, tia. Mas, ó, já que você está no ar, no telefone, a gente tem um desafio para você. Aê, querido? Você ganha um pedaço desse bolo amanhã, se você já estiver melhor. Se você adivinhar quantos grãos de café tem nessa mesa? A gente contou. Eu quero errar, porque se eu comer esse bolo, acho que eu vou estar piorado. Não é por causa do bolo, mas é porque, Rafinha, você me entenda bem. Não é por causa do bolo. É porque, nossa senhora, como é que eu vou fazer? Porque eu estou ruim aqui do estômago. Eu fico ligando para vocês aí. Como é que faz? Aí você vir da bolo aí, quando eu chegar amanhã, não dá, né? É do estômago mesmo, tia? É do estômago? Sabe o que foi, sr. Lida? O médico falou que eu tive uma infecção intestinal devido a algo que eu comi. Então não é do estômago, não é do intestino, amor. Não é do intestino. Ai, sr. Lida, eu gostei tanto de assistir você aqui de casa. Ô, tia, e quanto tempo de repouso ou amanhã já pode voltar? Ah, não, você está louca? Amanhã já estou de volta. A gente faz uma canja. A gente faz uma canja, respeita, pronto. Só porque ela me chamou de velha, a chamada é que ela fique até o carnaval. Oi, Serginho! Não faz assim, que você sabe que praga de velha pega, né? Vai querer um pedaço de bolo, tia? A gente leva. Eu quero, eu quero sim. Eu vou guardar com todo carinho, porque o Rafinha Basta e o filho da Vera Fischer aí, eu adoro ele. Então tá bom, tia. Olha, foi uma delícia. Olha, vocês me fizeram companhia, como vocês fazem pra muita gente. Não é verdade? Hoje eu estou deste lado, com a companhia de vocês. O programa foi muito aprazível. Estão todos de parabéns. Principalmente o meu diretor, o Zimbab, não é verdade? Mas foi uma delícia ficar com vocês. Mesmo assim, eu perdi umas horas que eu tive que ir até o toilet, né? Hoje nós estamos à mesa, não queremos detalhes. Mas olha, turma, beijo pra todos vocês. Seria linda do meu coração. Você está maravilhosa na apresentação do Mulheres, viu? Olha, que bonitinha. Linda, você está linda aí no trono. Mas, tia, sentimos muito a sua falta. O programa não foi o mesmo sem você aqui, tá bom? Cuide-se. A banha eu estou de volta. Obrigada pelo carinho do hoje pra todos vocês. Beijo, tia. Beijo, tia. Melhores. Beijo, Zé de Azul. Melhores. Olha, que maldita. Ela está doente, mas eu não deixo que a fêmea está acessível. Porque a língua é afiada. Mas eu senti falta dela, tá ligue. Ah, é que você faz falta. Eu senti falta. Faz, faz. Eu gosto dela. Vamos provar o bolo. Nossa, mas está delícia. Lucas. A gente ainda não provou. Não provei. Não, gente. Ah, eu já acabei com... Não, eu já acabei com a gente roubando o brigadeiro. Olha a cor do bolo. Quem estava roubando o brigadeiro? É cor de café com chocolate. Olha o que tem no garfo dele. Hum. O bolo. Está muito bom, hein? Ficou bom. Menina, e não é amargo, né? Eu gostei. Mesmo o cacau 100% não deixa ele amargo. Não. Eu adoro, mas eu fiquei pensando, vai ficar... Você achou que ia ficar amargo? Achei que ia ficar um pouco amargo, mas nada. Não está. Eu achei que ficou fofinho e molhadinho. Molhadíssimo. Mas é isso. Ele é um bolo, viu? Chocolar? Tudo. Tudo. O bolo é desse tamanho. Eu falei, vai ficar seco, não vai... Um bolão desse tamanho. Mais um pedaço. Dá para você levar esse pedaço para a tia, aí, ó. Um bolo chocolatinho. Esse pedaço? É. Porque vai ser pouco para ela. Mais um pedaço. Bem gostoso. Está muito gostoso, viu? Nossa, posso pegar um brigadeiro? Eu amo. Silvinho, não passa vontade, pelo amor de Deus. Eu adoro brigadeiro. Esse brigadeiro está tão bom. Esse não tem café. Ah, não? O brigadeiro de lado de casa já acabou, né? Mas quem quer? Está olhando para mim, por quê? E engraçado que eu não sou louca por bolo de chocolate. Eu só sou por esse. É, mas é esse. Esse está muito, muito gostoso, muito fofo. Porque tem gente que gosta de todo bolo de chocolate. Sim. Eu... É verdade. Tem uns bolos que eu acho que é de chocolate, mas não me atraem. Ai, não. Eu, né, gente? Sou chocolate? Você é? Nossa, quer me fazer feliz e me dá chocolate e brigadeiro. Fica no meu cantinho ali. É, é, é. Sem atrapalhar ninguém. É verdade. Se não é gostoso assim, eu não acho muita graça. Você me acha no arroba Volpato Anderlein Regina no Instagram, meu Facebook é Regina Volpato e meu canal é o youtube.com barra Regina Volpato. O Lucas Fischer, confeiteiro, você acha no YouTube e no Instagram. Look and Cook, porque ele é todo chique. Tem algum curso, alguma coisa assim? Fiquem de olho nas redes sociais. Pronto. Lá tem todos os cursos divulgados de Páscoa, de tudo. É só seguir nas redes sociais que eu divulgo tudo por lá. Mais uma dica boa pra Páscoa, né? Bom, gente. É verdade. Quem quer achar o Tutu? Faz como, Tutu? Gente, se inscreve lá no meu canal, Ai Quimeda, no YouTube. Tem vídeos super legais de séries, filmes, de coisas super variadas que envolvem terror com bastante humor. Então se inscreve lá, Ai Quimeda, no YouTube. E também me segue nas redes sociais, artur.aiquimeda, lá no Instagram. Segue lá. E no canal tem o Tutu, que é essa coisa fofa que a gente ama. Fefito. Gente, ó, arroba Fefito no Twitter e no Instagram. Tô esperando o quê? Pra ir lá me seguir, me dar um amor, me dar um carinho, cafuné.